E aí pessoal como é que tá ficando Salve pro canal Rede Globo Qual é o jornal daqui do Goiás De Goiânia Jornal JG O Vitor assiste o jornal todo dia Jornal Ayanguera Jornal Ayanguera Automotivo Apresenta F250 Exclusive Pessoal Estamos finalizando o projetinho Não liga a petequeira Que eu tô gravando no grosso Tá tudo Jogado Ainda Estamos organizando Acabou de ligar o processador Acabou de ligar o processador A gente tá sem os medidores de bateria ainda Estamos sem painel Estamos organizando aqui Ainda as coisas Pra montar Mas a gente já começou A montagem O forro de porta Tá quase finalizado Quase 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 A gente tem um nomezinho daqui Ainda tem que colar Mas aí a parte de cima aí Finalizada praticamente já Eu achei top Pessoal Não sei se vocês curtiram aí Mas eu particularmente Achei muito legal F250 F250 Exclusive Nome Abel Vox Ficou muito legal Nome arriscado ali Nome arriscado Olha aí Os detalhes Tá quase O VIT já montou O porta-módulo Mano É potência 5 capacitor Fiz a moldurinha aqui 3 acrílicos 1 base 1 LED 1 tampa E a gente tem aqui 4 VINC De 5 4 elétrica De 12 1.200 4 canal Pra Twitter Mano Olha pra vocês verem Na F250 Nós estamos usando 1.200 Pra 4 canal Pra Twitter Certo? No meu projeto No projeto do Celtinha Eu vou usar 1.200 4 canal Pra tocar Twitter No projetão Evoque Esse aqui É Zeta O projeto Do Celtinha Evoque Matheus Já tá Terminando De desenrolar Meus falantes Matheus Evoque Pra nós Metermos Marcha lá Esse mês A gente já começa Provavelmente Daqui uns 2 vídeos Ou 3 vídeos No máximo Eu já trago O projeto Do Celtinha Pra vocês verem Nesse projeto Que a gente Tá utilizando 4 JFA 4 JFA 4 JFA De 2X Vindo Tá ali Já no esquema Parafusando Daqui a pouco Nós vamos escutar A lapada Olha o cupim Como é que ficou Pessoal Pra quem não sabe Como é que faz Esse negócio Aqui Essa pintura É uma máquina Que faz Essa pintura Vou aqui na porta Que é mais fácil Olha o nível De acabamento Vamos ver É uma máquina Vou mostrar aqui A parte de fora Da porta Tem um acabamentinho Na minha Bellbox Na minha Bellbox Tamanizão Da bicha Já tira o print Aí ó Pra colocar De papel De parede Mano É muito Doida A pintura Também é Esparradíssima Tipo uns Dourado Aí ó Brilhando Esse flake É dourado Monstrona Demais Aí é o seguinte Pessoal Utilizamos Acrílico Nas laterais Olha como é que ficou Nomin Também Riscado A Bellbox Esses nomes Não vão acender Tá pessoal Eu optei Por não acender Mesmo Deixar assim Mais clean Sem LED Vai ficar Muito papagaiado A gente tem Três acrílicos Aqui né Base Acabamento E suporte De ferragem Tem um acrílico Aqui na base As bases Daqui A gente tem Essa moldura Temos duas Laterais Divididas Da lateral Comum Aqui ó Que a gente vai Fazer um trampo Aqui Tem o nome É a Bellbox Lá dentro A gente vai Fazer um serviço Aqui em cima Dessa peça Colocar um LED Aqui também Do Tim Nui Mesmo esquema Nomezinho A Bellbox Pintado no prato A gente não gosta Muito de colorir Eu acho Que desse jeito Fica mais bonito A borda Do duto Vermelha Vindo Tá parafusando Ali os graves Vitrola Quer botar Pra funcionar A tampa Aqui Estamos devendo Mas já Tá na 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 correria De cortar Fiz um acabamentinho Aqui Olha aí Pra vocês verem Fiz aqui embaixo Ó De aqui Em cima Em baixo Aí a tampa Vai vir Até Aqui no final Dá um descontinho Né Pra ela dobrar Aqui Traseirinha aí Também Tá 100% Instalada Falta a gente Pra fazer A parte De cima Aqui Eu já fiz Tá guardadinho Ali Já eu mostro Pra vocês 28 grave 1600 rms Aí Zeta 28 gravão Galera Não é tirando Não Dá uma ligada Na imagem Que é dela Ó Ó o teto Aquela de trás Ali é do Clodoaldo O moleque Tá montando Mano É muito massa Esse carro Tipo assim É carro velho Tá ligado Galera já tá montando Amarok Hilux Dodge Ram Rampejo Fiat Toro Estrada das Novas Saber o zero quilômetro Mas Mano Tu é doido Meu parceiro Olha isso aqui velho 250 é 250 Meus amigos Não tem como Esse carro É monstro Demais Monstro Tu é doido Se bem que tava Nos caminhonetona Das gringas Aí também Monstrona Mas velho 250 é 250 Tem que respeitar Tem que respeitar Mesmo Zetão 1600 Qual é o Arroba seu Do Instagram Como é que te acham lá Arroba Paulo Vinicius Underline Batista Paulo Vinicius Underline Batista Quem quiser seguir o Vini Eu vou deixar aqui Embaixo Já vai lá Dá uma focinha no Instagram Conteúdo São automotivo Também lá Todo dia E aí vocês ficam por dentro Também Dos projetos Aqui Da Abel Vox Du Dudu E Edu Qual é teu arroba? Meu é Eduardo Com dois O S Deu pra ver Que ela é daqui Né Fala Eduardo 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 Dá uma diferencinha Na palavra Vou deixar o arroba Do Eduardo Também Instalado aqui Tá ligando Aquela saveirinha Vou fazer o vídeo Dela pra vocês verem E essa daqui É o review Dá 250 Bebê Exclusive Manda um salve pro canal aí Bruno Salve aí Pra galera do Carmo Do Carmo Onde é Carmo? É interior do Goiás De Goiânia Interiorzão Interior do Goiás É isso aí Só os loucos Só os loucos sabem Fala pra cima É isso aí Ó Os meninos Tão falando aqui Cerveja é Heine Que só é Abel Vox Eu ia falar Mas o linguiça Ele tá apertando a suspensão Como é que fala? Cerveja é Heine Que só é Abel Vox E cidade é Carmo Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Mais um vídeozão Pra vocês aí Se não deixa o dedinho No like Já clica no gostei Que não paga nada 0800 Eu vou ficando por aqui E mais uma vez Eu falo meu parceiro Nós somos os homens de história Fui E aí